A ideia de poder usar o Wi-Fi dentro do ônibus de transporte público agradou o seu Arlindo, que vive conectado. É muito bom, porque todo mundo pode ser beneficiado, né? Porque todo mundo usa hoje em dia, né? A empresa que fornece internet de graça para os passageiros é do Carlos Augusto. A parceria, por enquanto, é com os ônibus da Rápido Araguaia. Essa fase é a fase experimental, embrionária, de onde a gente vai fazer a leitura da plataforma como um todo, verificando as questões de confiabilidade, sustentação da própria tecnologia, né? Verificando as causas, os problemas que tem para sanar, para realmente oferecer uma plataforma consistente. Dá para acessar as redes sociais, conversar pelo WhatsApp e fazer pesquisas. Até o final de outubro, o sistema estará em 588 ônibus. A gente confirmando que o sistema está sólido e estável, o nosso cronograma é chegar em outubro, final de outubro, com toda a frota da Rápido Araguaia, seus mais de 500 carros instalados com a plataforma. Além disso, o próprio sistema oferece para os passageiros conteúdo exclusivo, relacionado à cultura, cidadania, trabalho e emprego. A ideia é que a parceria também dê certo com outras empresas do transporte público. Ficando consistente, a primeira coisa vai ser procurar também as demais empresas do sistema para ofertar a mesma parceria.